Vamos começar o programa falando dessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série C que vem aí. O Botafogo precisa vencer de qualquer maneira. A gente vai mostrar a rodada que vem aí da Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo pode até colocar em risco a sua classificação, né? Caso ele não consiga vencer o Aparecidense. Precisa vencer de qualquer jeito. Bom, no dia 11 do 6, aí estamos falando no sábado, o Brasil de Pelotas vai enfrentar o time do Ipiranga. O São José, o Zequinha vai enfrentar o Floresta. O Campinense vai enfrentar o Manaus, isso sábado. O Vitória da Bahia, que é o próximo adversário do Botafogo depois da Aparecidense, vai enfrentar o Atlético do Ceará. O Floresta vai enfrentar, na verdade é o time do Altos do Piauí, vai enfrentar o Ferroviário. Esse já é no dia 12. O ADC de Natal vai enfrentar o Mirassol. Bom jogo, esse jogo vai ser lá no Frasqueirão. E o time do Figueirense vai enfrentar a equipe do Confiança. Ainda no dia 12, Paysandu e Botafogo. Belo jogo esse. E na segunda-feira, dois jogos. O Botafogo enfrenta o Aparecidense e o Volta Redonda vai enfrentar o time do Clube do Remo. Está aí, portanto, os jogos da próxima rodada. Brasil e Ipiranga, isso aí já é uma briga lá do Rio Grande do Sul, Erestim e Pelotas. O Zequinha vai enfrentar o Floresta. O time do Campinense vai enfrentar o Manaus. O Atlético do Ceará, o Vitória. Altos do Piauí e Ferroviário. ABC e Mirassol. Figueirense e Confiança. Paysandu e Botafogo da Paraíba. Botafogo e Aparecidense. Volta Redonda e Remo. Charles Evangelista. Briga de cachorro grande ali, Rocha. A equipe do ABC e o Mirassol. E o Botafogo da Paraíba e o Paysandu. Dois grandes jogos, né, que eu acho que ali vai dar para brigar muito ali pelo G4, né. O ABC, juntamente com a equipe do Mirassol. E também o Paysandu com o Botafogo do Paraíba. Uma briga boa. Uma rodada que é muito importante para o Botafogo, viu, Rocha. Eu acho que essa rodada aí, dependendo do resultado do Botafogo, poderá deixar o Botafogo bem próximo do G8, caso o Botafogo vença, é claro, a Aparecidense na próxima segunda-feira em Santa Cruz. Tem confrontos diretos aí, que o Botafogo poderá se beneficiar com relação a alguns resultados. Então, acredito que o Botafogo, se fizer a parte dele, ele volta a respirar e volta a pensar no G8. Tenho certeza disso. Então, uma rodada muito boa. E vamos aguardar, né, Rocha. Só na segunda-feira que o Botafogo joga. Então, quando o Botafogo entra em campo contra a Aparecidense, só vamos ter só o voltaço, né, contra a equipe do Remo. O único jogo que vai ser no mesmo dia do Botafogo. Então, o Botafogo já vai saber, já vai entrar em campo, né, contra a Aparecidense, sabendo em que situação que ele vai se encontrar na tabela. Aliás, é uma situação privilegiada essa, né? O Botafogo já vai entrar em campo na segunda-feira sabendo exatamente qual é a tarefa do lar, qual é a lição de casa para poder fazer. Eu acho que é importante isso, porque já vai saber, né, como foi a rodada, já vai saber aí em que colocação que ele vai estar. É claro, independente aí do que for a rodada, o Botafogo tem que pensar em vencer e vitória. Não pode pensar em outro resultado não ser a vitória. Nem parte interessa ao Botafogo contra a Aparecidense. Se quiser sonhar ainda com a classificação no G8. Mas, mesmo assim, você foi muito feliz. O Botafogo vai entrar em campo já sabendo qual é a sua real condição e a sua situação aí na classificação, Rocha. Eu acho que o Botafogo não tem que ficar torcendo para ninguém, tem que fazer a parte dele dentro de casa. E, é claro, que vier lucro em relação aos resultados aí, caso haja resultado que possa beneficiar o Botafogo. Bom, vamos dar uma olhada aqui. O Max Leandro está com a gente, um grande abraço. Milton de Paula, bom dia, Nação do Leão. Vamos falar do comercial hoje também, tá? O Carlos Roberto Faria, bom dia, Rochinha, equipe. E, representação do Leão, sábado, vamos ajudar o Iberaba. Bom dia, o Cicilino está dizendo, teremos mais reforços de bom nível chegando hoje também. Conforme a gente falou aqui no site da Abesportes e no programa também, de que o Botafogo pelo menos mais uma contratação trará antes do jogo de segunda-feira. O Luiz Carlos, o Claudinei Mariano, está com a gente. Honório Vitor Tostes, bom dia, Rocha. Você sabe informar se o Bota treina hoje à tarde? Honório, não. O treino da tarde do Botafogo foi cancelado. O Botafogo vai treinar só agora de manhã. Mas o Botafogo já treinou agora de manhã, não é? Está terminando agora, mas o Botafogo tinha um treino previsto para a tarde de hoje. não terá o treino da tarde no Botafogo. Se esse Aparecidense, né, está dizendo o Carlos Roberto Faria, não ganhar do time do Botafogo, não vai se classificar. O Gunella está com a gente. O Gunella que está de casa nova agora, está trabalhando lá no Carrefour. O João Sanches, aliás, boa sorte, Gunella. Bom dia, pelo menos dois nomes, bom, já temos. E o Marconi Gomes da Silva, ele também está com a gente aqui. Vamos lá para o YouTube? A galera que já está no YouTube com a gente, a gente está analisando a rodada desse final de semana e a gente vai traçar um paralelo com a classificação. Milton, obrigado. Bom dia, Rocha. Tenta levantar o nome dos jogadores que não renovaram seus vínculos com o Bafo. Acredito que o Túlio Renan Dudo, Itapajé e Tiago Moura ainda não renovaram. O Tiago Moura já tinha contrato em andamento, por isso que ele não renovou agora. É a informação que eu tenho do comercial. O Tiago já tinha um contrato em andamento. O Cleiton Aparecido. Olá, é o Cleiton, filho da Sara. Grande abraço para você, Cleiton. Todo mundo conhece a dona Sara, não é? E todo mundo conhece o Cleiton que fica ali nos estádios com o maravilhoso churrasquinho, né? Com o maravilhoso churrasquinho, aquela cervejinha. Vamos colocar... Luan, você tem a classificação do Campeonato Brasileiro aí para a gente? Nós temos a classificação do Campeonato Brasileiro atualizada. Nós ainda não temos a entrevista do Vidal. A entrevista do Vidal já será feita hoje à tarde, mas ela pode chegar aí a qualquer momento. O Mirassol é líder, tem 20 pontos ganhos, não é? O Paysandu tem 18 pontos ganhos. O ABC, e aí é um jogo de briga pela liderança ABC e Mirassol, né? Porque se o ABC vencer, ele faz 20 pontos, ele tem 5 gols de saldo. Se ele vencer, ele no mínimo, se vencer por 1x0, faz um número mesmo de gols de saldo do Mirassol. Botafogo da Paraíba, 17. Também. O Remo tem 5, o Remo também, o Botafogo da Paraíba, ele tem menos gols, o Botafogo. Para assumir a liderança, ele vai ter que vencer por uma diferença de gols. Mas vai embolar. Olha, e ninguém está falando do Remo, eu já estou falando do Remo aqui já faz algum tempo. Vem crescendo. O Remo vem crescendo nessa competição. Ninguém está falando do Remo aí, mas ele está chegando ali. O Figueirense tem 16 pontos. E como cresceu o Figueirense, estava lá embaixo em Rocha. Começou mal o campeonato, viu? Começou lá embaixo na zona do rebaixamento, conseguiu aí 3 vitórias consecutivas. E aí é onde que está, já na sexta colocação. E o Volta Redonda também, que ninguém contava com o Volta Redonda, né? Ninguém colocava o Volta Redonda lá no G8, está no G8. E o São José já encostou no G8. O que é essa Série C? São José que estava lá embaixo, né? Está aproveitando o seu gramado sintético. Aliás, o gramado sintético do São José está terrível. Eu tenho visto os gols. Para você ver como é a Série C é isso daí, ó. E o Manaus, né? O Manaus é um time jovem. Um time que está em nono lugar. 13 pontos. Então aí a briga pela parte de cima. O Mirassol vai enfrentar... O Mirassol enfrenta o ABC. E o Botafogo enfrenta o Paissandu. Os quatro primeiros se enfrentam. É jogo de cachorro grande. A verdade é, eu até acho que o Campeonato Brasileiro da Série C está em um nível muito baixo. Está realmente em um nível muito ruim. Baixíssimo. Mas a competição, ela está pontuando, né? E o Botafogo precisa pontuar. Vamos dar uma olhada na segunda parte da tabela, para a gente dar uma conferida. Na segunda parte da tabela, o Ferroviário, décimo primeiro com 12 pontos. Décimo segundo, o Botafogo com 11. Décimo terceiro, Vitória com 10. Décimo quarto, Floresta com 10. Décimo quinto, Aparecidense com 9. Décimo sexto, Campinense com 9. O Confiança, décimo sétimo com 9. O Atlético do Ceará tem 8. O Alto do Piauí tem 7. E vigésimo na Lanterna, tal Brasil de Pelotas. Um detalhe muito interessante, o Aparecidense vai jogar aqui uma partida de final de campeonato. É muito provável que se o Aparecidense não ganhar do Botafogo, e a gente vai torcer para que isso não aconteça, vai torcer pela vitória do Botafogo, o Aparecidense amanheça terça-feira na zona do rebaixamento. Pode amanhecer porque vai depender ali do resultado, ali do Confiança, né? Se a Confiança venceu o jogo dele, passa aí o Aparecidense, o Aparecidense já cai lá para a zona do rebaixamento. O que é essa Série 100, e o Floresta que era líder do campeonato, vice-líder do campeonato, quando veio jogar aqui em Araraquara, né? Todo mundo falou assim, a grande surpresa, Floresta, você vai ver esse time que é um time que não tem grandes estrelas, mas joga um futebol redondinho. Já está aí, com 10 pontos, praticamente a 1 ponto da zona do rebaixamento, porque o Confiança está com 9, e o Floresta, que até então estava na vice-liderança, está com 10 pontos aí, próximo à zona do rebaixamento. E o Botafogo conseguiu aí ficar atrás do Ferroviário, que o Ferroviário estava lá embaixo também, próximo à zona do rebaixamento, para você ver como que o Botafogo, a queda foi gigantesca, né? Vamos dar uma olhadinha nos jogos aí? Eu vou pedir para o Botafogo... Mesmo que o Botafogo vencer, Rocha, vai para 11, vai para 14 pontos, não chega nem no G8. Bom, só para dar uma olhada aí, o Brasil de Pelotas, que está em último lugar, vai enfrentar o Ipiranga. O Ipiranga, que está na zona, que não está na zona de classificação, tá? O Ipiranga não. O Ipiranga não, está lá, está namorando ali, né? Está, está na cola. Vamos pegar o Mirassol. O Mirassol, a gente falou, que vai enfrentar o ABC, né? Esse jogo vai ser no Frasqueirão. O Paysandu vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. Então, os quatro primeiros vão se enfrentar. Eu falei aqui agora há pouco, vamos ver com quem vai jogar o Remo. O Remo, que é o quinto colocado. O Remo vai enfrentar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Não será fácil para o Remo, não. O Volta Redonda é uma incógnita, né? Porque o Volta Redonda se classifica no G8 sempre, mas acaba não subindo. Dá um trabalho danado. Já atrapalha os outros. E não chega a lugar nenhum. Então, o Remo enfrenta o Volta Redonda. O Figueirense vai enfrentar o Confiança no seu estádio em Santa Catarina. A situação do Confiança não está fácil, não. O Volta Redonda, a gente falou aqui que vai enfrentar o Remo. O Zequinha, vamos ver aqui o Zequinha. Quem que o Zequinha vai enfrentar, né? O Zequinha vai enfrentar o Floresta. O Zequinha vai enfrentar o Floresta. Olha aí, que jogo bom também esse. Então, e depois o Manaus vai enfrentar o Campinense em Campina Grande. O Ipiranga, a gente já falou aqui. Deixa eu ver aqui o Ipiranga de novo. Ipiranga vai enfrentar o Brasil de Pelotas. Vamos virar a página? Aí, o Ferroviário. Vamos ver com quem pega o Autos. No estádio do Autos, o Ferroviário. O Botafogo vai enfrentar o Aparecidense. O Vitória vai pegar o Atlético do Ceará. Esse jogo vai ser no Ceará. O Vitória será o próximo adversário do Botafogo. O Floresta, a gente já falou aqui, o seu adversário. O Campinense, Aparecidense, pega o Botafogo. Então, está aí a rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, o Botafogo tem 11 pontos ganhos. O Botafogo de Ribeirão. Traz a primeira página para mim, por gentileza, Luan, mais uma vez. O Botafogo, se ele vencer, Chaves, ele pode chegar ao G8. Só que só se o São José, ele tem 11, ele faz 3, ele vai a 14. Ele pode pegar o Volta Redonda. E o Volta Redonda ganhar. E o São José, quer dizer, o Botafogo, no máximo, briga pela sétima e oitava colocação. Se o Botafogo vencer, o Voltaço perder, se ele perder, ou um dos dois perderem, aí o Botafogo entra no G8. Olha lá. Um dos dois. Aí a rodada do... Um dos dois perder, se o Botafogo ganhar, entra no G8.